Eu disse ao seu polícia, não deixo o dia clarear Puxa esse folha aí, Luquinha Calva, já eu sou bem aí, mas o sucesso nosso Compôs o som do meu parceiro Robson, pegadou Opa! E no som! GBCB, som dos paredões A polícia chegou, meu paredão tocando Trigado a pé, um balozinho solto Reclamando porque paredão de som Foi feito pra tocar, com os graves balançando Pra concorrência afirar Os homens passaram pedindo pra eu desligar Eu disse ao seu polícia, não deixo o dia clarear Meus paredão te grita, já passou dos 60 Se tu não aguentar, meu paredão te arrebenta Meus paredão te grita, já passou dos 60 Se tu não aguentar, meu paredão te arrebenta Meus graves te irritam, mas olha a concorrência Se tu não aguentar, o meu paredão te arrebenta Mas o sucesso que vai tocar no seu paredão Segura o sucesso A polícia chegou, meu paredão tocando Trigado a pé, um balozinho solto Reclamando porque paredão de som Foi feito pra tocar, com os graves balançando Pra concorrência afirar Os homens passaram pedindo pra eu desligar Eu disse ao seu polícia, não deixo o dia clarear Meus paredão te grita, já passou dos 60 Se tu não aguentar, meu paredão te arrebenta Meus paredão te grita, já passou dos 60 Se tu não aguentar, meu paredão te arrebenta Meus graves te irritam, então olha a concorrência Se tu não aguentar, o meu paredão te arrebenta Meu parceiro Cabelo de Guapu Lava Jato, São Francisco Meu parceiro Duda Meu parceiro Bambu PSG do Piramu Elite adesiva, adesivando tudo Meu parceiro Evo de Maraca R-Mundo Fariedade Meu parceiro Danea Design Renan Meira Meu parceiro Cordinha, Joranjo Cara Sucesso Novo Para arrancar o gato, seu paredão Rota, rota GPC, Som dos Paredes A guerra começou novinha, preste atenção A guerra começou, prepara o teu rabetão Raba carregada com toda tua munição A volta e tira em cima do paredão A guerra começou novinha, preste atenção A guerra começou, prepara o teu rabetão Raba carregada com toda tua munição A volta e mira em cima do paredão E papapapa novinha com o teu rabetão E papapapa novinha com o teu rabetão O papapapa novinha com o teu rabetão O papapapa novinha com o teu rabetão O papapapa novinha não para mais não O papapapa novinha com o teu rabetão 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 Eu quero ver você descer Quando eu ligar o meu paredão Olha que eu quero, 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 quero ver o bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão O paredão do terrorista Carretarizou em São Paulo Caminhão do pituca Bolindo o paredão Para o iceberg Eu quero, eu quero, quero ver o bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Eu quero, eu quero, quero, quero ver o bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Eu quero ver você descer Quando eu ligar o meu paredão Olha que eu quero, eu quero, quero ver Bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Eu quero, eu quero, eu quero ver o bumbum no chão Bumbum no chão Olha que eu quero, eu quero, eu quero ver o bumbum no chão Bumbum no chão Eu quero, 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 quero ter bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Meu parceiro é do lado de divulgações GBCD, Bambam, atualizações R27CD, meu parceiro negro CD O rei das exclusividades, Sonic CD Rei do repertório, meu parceiro negro CD Júnior Costa Oficial, meu parceiro cara da mídia DGN da mídia, Gabriel CD de Tapifor Essa vai dos pernós empregador que achou seu patrocinador Sucesso novo pra tocar no seu maridão Grava já e o subemão Ele não tem dinheiro, mas vem na barra E com roupa de marca e bebida cara É por ostentação numa desapego doutor Eu duvido dizer quem é o patrocinador Ele não tem dinheiro, mas vem na barra Com roupa de marca e bebida cara É por ostentação numa desapego doutor Eu duvido dizer quem é o patrocinador Oh, eu duvido dizer quem é o patrocinador Oh, na rua tu chama de bicha e na cama de amor Oh, eu duvido dizer quem é o patrocinador Oh, na rua tu chama de bicha e na cama de amor Oh, mais um sucesso que vai tocar no seu paredeão Oh, por sombra de design Eu digo assim, ó Ele não tem dinheiro, mas vem na barra E com roupa de marca e bebida cara É por ostentação numa desapego doutor Eu duvido dizer quem é o patrocinador Oh, na rua tu chama de bicha e na cama de amor Toca aí, paredão do terrorista Carreta RR, carreta do bode Cambião, Arizona Cambião do Pituca Rolindo, paredão Jornindo, paredinha Paredão, iceberg Toca aí, ralhando Paredão, paulista Paredão, bumbum Paredão, bumbum